Música Olha só, o cara acabou de roubar a moto ali Meu Deus, o cara acabou de roubar a moto do cara aqui dentro, véi Ô, meu, ali, o cara acabou de roubar a sua moto ali, mano Roubou sua moto, véi, eu falei ainda, véi Eu vou pegar isso, eu vou acabar pôndo aí, véi Caralho, véi, o cara roubou na cara dura, mano Porra, deixa ele Vai atrás dele depois, véi Gravei o rosto dele Tô ligado, eu também vi qualquer coisa aí, o cara tá sem blusa Caralho, o cara roubou a moto na cara dura, véi Ah, caralho Vamos lá, rapaziada, começando aí mais um vídeo com vocês Se liga no nosso dinheiro, mano Vocês não vão acreditar, mas é a verdade, é a pura verdade, mano O servidor, ele deu uma atualização aqui, gigantesca E acabou tendo que dar o wipe no dinheiro e no servidor todo Aí você fala, por quê? Porque tinha alguns hackersinho, né Botando dinheiro na conta dele, tá ligado E usando um hack pra outras coisas, pra dar tiro, essas coisas, né Vocês sabem como é que é hack Então ele deu uma atualização aqui no servidor Eu vou falar pra vocês algumas coisas que ele já colocou E ele aproveitou pra dar um wipe, cara Bom, a gente tinha uns 100 mil lá, né Já tava com porte de arma e tal Mas eu acho que foi bom, cara Foi bom porque tinha muita gente já com 7 milhões Esse cara milionário do nada, cê é louco, véi Agora tá todo mundo igual, tá ligado Então agora dá pra crescer junto com o pessoal E uma coisa boa que colocaram Foi casa na favela, mano Eles botaram algumas casas nas favelas aqui, ó Ó, tem casa aqui Tem casa aqui, tá ligado Então a gente tem que dar uma olhada depois Eu vou tá falando algumas atualizações que teve, né Pra eu ser que fica chato Olha o cara aí É, mano Os cara me expulsam da minha cidade Não, os cara me expulsam da minha cidade Perfeito, desgraçado Daí eu chego nessa daqui e já sou roubado O bom é que lá na outra cidade Eu tinha um cara que eu via batendo rachacanho Daí eu ganhava dele facinho Eu viajo tirando uns trocados dele Ah, pode crer, véi Eu tinha uns cara trouxa mesmo, assim É Porra, e agora? Eu tinha um cabelo mais parecido com o teu Ah, pode crer Só que o dele era um pouquinho mais verde Sim, sim E agora, mano? Agora você tá a pé Eu tô a pé Como é que fica aí? Não é pra pagar mil reais pra um Uber, né, cara? Eu não vou pagar mil reais pra andar na porra de um Uber Eu tenho que comprar a porra de um Uber agora Na moral, eu fiquei de cara Eu peguei um Uber O cara daqui até a esquina Cobrou 500 pilha E eu cobrava 200 pra ir nos lugares, às vezes É, os caras aqui Cobram facada, filho Dá, não? Eu vou é comprar a porra de uma moto Eu vou lá no seguro da moto Beleza Vamos ver o que eu vou fazer aqui Depois eu passo aqui, se quiser uma carona Demorou Passa aí que eu Aceito a carona Comprar uma motinha também O cara vai dar uma carona pra nós Então, por enquanto Vamos dar uma lida aqui Nas atualizações que teve no servidor Eu sei que fica um pouco chato, né A gente tá fazendo Uma sequência de vídeo ali Pra ele ganhar o dinheiro Mas o servidor atualizou, cara Eu não posso fazer nada, né Eu só jogo aqui, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui Atualização 4.0 Foi adicionado o comando para rebocar Ou seja, o mecânico Dá um barra a rebocar Ele vai conseguir rebocar o carro Das pessoas Adicionado a delegacia trancada Apenas quando Quem tiver a chave Ou seja Quando você for lá na delegacia Pode ser que a porta lá esteja fechada E você não conseguir entrar É só a polícia que consegue Abrir a porta lá agora, beleza? Vamos ver aqui Adicionado emprego de prostituta Caralho, esse emprego vai ser ter Você tem que ver quem vai fazer essa porra, hein Prouxa, eu sei que vai ter os moleques zoados Que vai fazer essa porra Vai ser tenso Olha o cara chegando aí Adicionado casas na favela Aquela que eu já falei pra vocês, né A gente vai ter que dar uma olhada Ver o valor das casas Aê, mano Pô, dá carolinha até ali na loja ali De motos ali Vou comprar uma dessa também, velho Até onde? Até ali na moto, né Loja de moto ali Aqui de carro Porra, não vai me cobrar facada, não, velho Tô sem dinheiro, hein Ah, mano, na moral Nem gostei muito dessa moto, velho Mas fazer o que é o que tem, né Mas isso aqui quem vai fazer? O governo desgraçado Que catou todo o dinheiro dos outros? Eita, porra O governo desgraçado Que catou todo o dinheiro do servidor, porra Do, do, da cidade, mano Ah, mano Isso daí foi Os governos atualizou as regras lá Daí quem tinha muito Dinheiro assim Só já foi lá e Pegou o dinheiro Tava faltando dinheiro, né No Brasil fazer o que? Não é assim, né Fazer o que? Vou dar uma olhadinha A gente vai ter que comprar uma motinha dessa aí, né Motinha alerta do cacete Puta porra Cuidado aí, mano Deixou aqui, vai Eu mando Eu mando o grau logo aonde Aonde a gente tem viatura, né Olha como se sortou Ai, caralho Valeu aí, mano Quanto que foi aí, essa porra? Ah, porra Dá uns 200 aí Demorou, com a meta Com o que tu vai trabalhar, mano? Eu vou lá no lugar da meta agora É, eu vou dar uma olhadinha aqui também Vou lá falar com os caras de emprego lá também Eles quiserem lá falar com os caras Pegar um emprego de metros também, né Tem que ver, tem que ver Vai lá, vai lá que qualquer coisa A gente dá um coque Falou Vamos ver aqui o que a gente pode estar comprando Ah, é Deixa eu ler o restante aqui Calma aí É a casa da favela Venda os carros tanto na garagem Ah, agora sim, ó Agora a gente vai poder vender os carros, cara Coisa boa Se a gente apertar é Se a gente tiver o veículo, tá ligado? A gente vai poder vender o veículo Então Atualização importante, cara Vamos dar uma outra olhada aqui Nas outras regras Ah, tá Ah, olha aqui Você pode vender o carro também pra uma pessoa, tá ligado? Se você tiver um carro que quiser vender pra um amigo seu Você pode vender pra ele, cara Porra, isso aí ficou massa, hein? Dá pra gente fazer umas coisas loucas, velho Se a gente tiver enjoado Vender pros outros players, tá ligado? Outros jogadores Então isso aí vai ficar massa Vamos pegar aqui a nossa moto aqui Ah, carro, motos, mano Vamos pegar a moto Doze mil ali a bros Essa aqui, né? Não tem o que fazer, pessoal Vamos ver o carro mais barato Tá todo mundo de motos, né? Vamos ver Ih, rapaz Importado, essa é importado, né? Ahn Nossa, levou nem a entrar aí, mano Vai ter que baixar carro pro carro Porque eu deletei o O cash desse jogo Vamos pegar essa porra aqui mesmo Foda-se O que a gente já vê ali a opção de Ué, não tá aparecendo a mensagem que eu tenho Que eu tenho que tirar a carteira Será que eu já tenho? Sei lá Vamos dar uma olhada aqui Vamos guardar Agora vamos ver se tem a opção pra vender Pegar veículo Gross Vender Ahn, vi Agora tem a opção de vender Só não falo o valor, né? Mas tem a opção de vender agora Isso é bom, cara Muito bom Vamos ver aqui a outra coisa É... Adicionado radar no carro da polícia Para rastrear carros em movimentos Ou fuga Outra atualização Tá achando que esse cara aqui roubou a moto do cara, velho Motão essa aí, mano Deixa eu ver outra coisa aqui Adicionado a comanda para a polícia Apreender porte de arma Carteira de habitação Motão ali, cara Porra Tá 13 mil, mano Pode crer Eu peguei Eu peguei ela ali Tá 12 12 mil Ela serve resetou, mano Para quem estava andando de Bugatti Essa motinha aí, hein? É a terça aí, velho O cara de Bugatti Deu a 7 milhões Tá andando de bros De 12 mil Tem que pegar tudo de novo Vai ser osso, mano Vou sair aqui Depois nós nos encontramos Demorou, mano Demorou, mano Tô, não? O seu é qual mesmo? Que é o Dom Ah, é o Dom Você lava o dinheiro comigo uma vez, não lava? Tá ligado, aham Sim É o Dom Reconhecer a minha empresa de volta, né, mano Demorou, velho A gente lava lá também Falou aí, mano Falou, mano Deixa eu ver aqui outra coisa Comando para a polícia Aprender porte de arma E carteira de habilitação Então agora o cara vai poder Aprender sua habilitação Se você estiver passando Sinal vermelho Dessas coisas Então agora a gente vai Ter que respeitar o sinal vermelho, mano Sinal vermelho A gente vai ter que respeitar Que senão a polícia Caça a nossa habilitação Vocês estão ligados Que é dinheiro pra caralho A gente já tá sem dinheiro Praticamente ali Vamos ver outra coisa Adicionado binóculo Adicionado carros novos Para PM e Polícia Federal Adicionado carros novos Para ele Acho que esse carro aqui é novo, hein Nunca tinha visto ele aqui no servidor, não Acho que esse é um dos carros novos A polícia Adicionado menu K Para desbugar rosto Da barbearia Adicionado script que impede Que o motorista P1 Atire Eu acho que o motorista Em primeira pessoa atire, tá ligado? Se você ficar em primeira pessoa Com o motorista E tentar atirar Eu acho que tá bloqueado, velho Então não vai funcionar Adicionado patentes como carros Então os carros agora tem patentes Isso é bom também Ah, cadê? Pré adicionado sistema de craft de arma No emprego de traficante de armas Ah, viu? Agora traficante de arma Poder craftar arma E vender, cara Para outros players É lá no motoclub Então isso tá em pré Adicionado ainda Nova tela de load Tá adicionado velocidades reais Nos carros E novos carros adicionados Muitos carros foram nerfados E outros buffados Então essa é a atualização Que teve no servidor 4.0 E que você pode jogar, cara Eu acho que tá open beta O servidor agora Então eu acho que não precisa White list Então dá uma olhadinha Eu não tenho certeza, tá ligado? Então o que a gente vai estar fazendo? A gente vai ter que pegar Fazer mais dinheiro Mas não tem o que fazer Vamos aqui Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, mano Porque tipo Não tá falando Que eu tenho que tirar carteira Tá ligado? Identidade RG Telefone Empresa Não tem Capital comercial Também não tem Endereço Residencial Nove Não tem endereço, porra Então vamos aqui Pegar o carro Bross E pegar veículo Aí Já tá com o nosso veículo Se a polícia parar A gente tá ferrada Agora a gente vai ter que ir lá Na favela Lá na favela Pegar o emprego Ilegal Por quê? Porque sim, mano Não tem essa A gente tem que ir lá Porque a gente tem que fazer dinheiro Agora é assim, né? Vida nova O bom que tá todo mundo junto É isso que eu não desanimou, tá ligado? Tá todo mundo fodido Então todo mundo começou agora Eu acho que vai ser legal Como eu falei pra vocês Agora eu vou respeitar o sinaleiro Vamos deixar a parada mais Hardcore ainda O roleplay Eu acho que esse sinaleiro aqui é dos Estados Unidos Eu poderia virar para a direita aqui Tranquilamente Só que no Brasil Eu não posso Tem que esperar ficar verde aqui agora Ficou verde? Vambora A cidade tá um pouco deserta O pessoal tá tudo fazendo droga Que eu tô ligado Tá todo mundo querendo recuperar o dinheiro Ah, beleza Mas tá bom, tá bom, hein? Acho que agora vai ficar legal Que todo mundo com o mesmo dinheiro Agora a gente tem que jogar muito, filho Muito pra poder recuperar aquele Aquele dinheirinho nosso Não é coisa de um dia Uns dois ou três vídeos A gente já recupera aquele dinheiro, cara Já dá pra comprar as paradas Tudo Aí já ficou verde aqui Então eu acho que tá ficando legal, velho O que vocês acham? A gente tem que respeitar o sinaleiro Tá verde, amarelinho Dá pra passar de boa Eu acho que o roleplay fica melhor Se a gente respeitar o sinaleiro Mesmo não tendo pessoas Tá ligado? Eu vou respeitar É isso que eu tô reparando, né? Não tá sem NPC, cara No servidor Eu acho que eles tiraram NPC De carro, tá ligado? Porra, ficou verde Eu não vi, velho Puta que pariu Vou olhar pra trás aqui Eu acho que ficou Eles tiraram os pessoal da cidade, velho Ainda bem que o cara lembrou, mano A gente vai pegar o emprego E vai direto pra academia Pra academia, senão a gente não vai conseguir pegar as paradas E velho deve ter dado umas nerfadas também No valor das coisas Porque os caras estão ficando muito ricos Muito rápido, tá ligado? É isso que eu ficava pensando Como é que os caras ganhavam tanto dinheiro Tão rápido, velho? E agora vai dar umas travadinhas Ah, tá dando esse object ID ainda Mesmo deletando Mesmo deletando o cache do jogo Tá dando essa parada Não sei o que que é, né? Depois tem que ver lá com o admin Vamos aqui Opa, tá amarelo ainda Posso passar de boa Aqui está verde pra nós Amarelo 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 é aquela coisa Senta ao path Agora ficou vermelho Pronto, tirei a print ali Que aí eu mostro lá o O admin Pra ele ver o que ele pode estar fazendo, cara É, a gente vai ter que Maratonar, filho Eu tô achando Que eu vou soltar dois vídeos hoje, hein Que hoje é o que? Hoje é sábado ou é domingo que eu tô gravando, cara? Eu não sei Eu tô achando que é domingo, velho Pode ser que eu solto dois vídeos hoje, hein? Pode ser, hein? Porque aí fica mais rápido a gente conseguir o dinheiro rápido, tá ligado? Até a gente conseguir aquele dinheiro que a gente tinha Aí eu solto dois vídeos pra ir mais rápido logo O que é que vocês acham? Deixa nos comentários aí Tá dando umas travadas, mano Não sei por quê A gente vai ter que ir lá em cima e pegar emprego, mano Tem que ir lá em cima Só que eu não tô vendo nenhum cara aqui, tá ligado? Pra gente pegar emprego, velho Ah, deixa eu ver uma coisa agora Eu vou apertar F3 Eu vou fazer um teste se vai trancar a moto F3 F3 Vai, mano É, pra mim não funciona, cara F3 Eu não sei por quê Então a gente vai ter que apertar O K aqui E trancar o veículo mesmo Tá, vamos lá em cima, lá pegar o emprego Tá, porra O caso aqui tá flutuando, hein, mano Vamos lá em cima e pegar o emprego Vamos ver se a gente acha algum cara aqui, tá ligado? Vou entrar na favela assim os caras pra meter bala em nós, velho Tava muito querendo achar alguém, mas eu não acho Alô, tem alguém aí? Alô Alô Alô, 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 alô Não, não tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Vamos aproveitar então, mano Já que não tem ninguém aqui A gente pega o emprego aqui e vaza Ah, traficante de cofre, hacker Metafetamina, vendedor de peixe Como é que é aqui? Metafetamina, vendedor de peixe Isso é gás WTF, é junto agora? Traficante, ah não Traficante de metafetamina É isso aqui Caramba, a única coisa que a gente não fez foi hacker, né? Hacker a gente não fez, mas Mesmo assim Pode ser que a gente passe um ano depois, cara Mas a gente vai ter que recuperar esse dinheiro logo E vocês sabem, pra recuperar o dinheiro tem que ser metafetamina Vamos voltar pro nosso carro, mas antes Vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário Qual o espaço dele? 30 Inventário tá 30, mano A gente tem que ir lá na academia Então agora a gente vai lá na academia Pra gente Ficar marromba Pra poder Recuperar Pra poder colocar mais Metafetamina Cachorro demoníaco Vou botar aqui veículo Vou marcar aqui no GPS Ó, tem uma casa lá perto da academia Bom que a gente pode dar uma olhada O valor das casas Pô, a gente tá aqui na favela, né? Porra, onde? Vamos dar uma olhada no valor daquela casa amarelinha que tá ali Mas é aquela ali não Ah, calma aí Tem que ver Eu não sei se é casa pro chefe, tá ligado? Ou se é pros players Vamos dar uma olhada aqui Vamos aproveitar que não tiver ninguém aqui, né? Os caras devem estar dormindo Aí, é por aqui Essa casa aqui Não tem valor não, mano Tá achando que essa casa aqui é do chefe, tá ligado? Por isso que não tem valor Então a gente vai ter que ir Vamos ter que ir lá na outra casa da esquerda ali Cara, eu queria muito saber qual é a tecla da seta aqui, cara Deixa nos comentários aí Qual é a tecla que dá seta, velho No GTA Que eu não sei Seta pra direita e esquerda Isso é bom também Pra gente aprender Ó, aqui tem mais casas, ligado? Vamos ver o que dá pra fazer Tomara que não tenha ninguém aqui, tá ligado? Mas acho que essas casas aqui É só pra traficante, hein? Tá me cheirando Muito bem, não É, eu tô achando que a casa é pra traficante, mano Vamos lá, daqui A gente dá uma olhada naquela casa amarela Ou pode ser casa VIP, né? Tem essa também, casinha amarela Pode ser casa VIP Vamos embora lá na academia Tem mosquê aí na academia Daquela malhada Sinaleiro, sinaleiro Mano, eu tô na contramão, o que que eu tô fazendo aqui, tio? Aê, tá aqui em cima? Porra, três horas pra ficar... Rapaz, mas o sinal aqui fica fechado no tempo Tá doido se você faz uma curva e já tem o sinal fechado, velho A academia tá longe, velho A academia está muito longe Então eu vou dar aquele cortezinho, tá ligado? Pra poder chegar lá, velho Tchau, tchau, tchau 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 Fala, rapaziada, voltando aqui, rapaz Cheguei, porra Foi tenso esse sinaleiro aí, mano Tá doido, toda hora abre e fecha, abre e fecha, velho Vocês viram um speedrun aí que eu respeitei, mano Vambora, só não sei por que que tá deserto isso aqui, cara Não tem ninguém, tá ligado? Deve ser a atualização que retirou os NPC pra dar menos lag Agora é o seguinte, agora a gente vai ter que ir, né Fazer aquela Aquela academiazinha Então é isso aí, pessoal Acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui Já deu Se der, eu posto outro vídeo hoje Se não der, amanhã a gente tá aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Valeu, falou, fui Tchau